Bom galera, vocês poderão acompanhar aí então o caso Roman Reigns, que recentemente aí sofreu alguns ataques no backstage, no dia que eu estou gravando, ele sofreu aquele no SmackDown, onde tentaram derrubar equipamentos nele, e também na semana seguinte no Raw, ele quase foi atropelado por um carro, por enquanto ainda está investigando, é, pelo que eu vi até agora, o Murphy havia afirmado que viu o Eric Rowan fazendo aquele ataque no backstage, mas provavelmente o Daniel Bryan deve ter algo a ver também, ou não, enfim, mas o fato é que esse é um mistério de backstage que acontece na WWE, e que está gerando muita curiosidade da galera, gerou aí por muitas semanas aí, as duas semanas que houve isso, a galera ficou todos os dias comentando quem poderia ser, quem poderia ser, de que maneira fez aquilo, tirando print, tentando teorizar ali, de quem seria os responsáveis por esses possíveis ataques aí, se esse tinha mais de um responsável, se seria só um, então foi bem legal esse mistério, né, e não é a primeira vez que rola esses mistérios de backstage, no passado eu lembro muito bem, daquela traição que o Triple Age havia feito no Shawn Michaels, né, quando ele terminou lá com o GX, em 2002, é, ele foi lá e atacou o Shawn Michaels uma semana, e na semana seguinte ele apareceu no ringue ali, pra promar, e aí começou lá a insultar o Shawn Michaels, como já era de se esperar ali, falando um monte sobre o ex-parceiro dele, só que de repente alguém avisa ele ali, que o Shawn Michaels, ele está lá no backstage, e parece que aconteceu alguma coisa com ele, né, bem parecido com o segmento do Sambo Joe com o Roman Reigns, alguém vai lá e avisa, e ele resolve ir pro backstage e ver o que aconteceu, e aí o Triple Age chega lá, tá vários superstars em volta lá do Shawn Michaels, caindo no chão e sangrando, né, sangrando bastante ali, e depois é mostrado inclusive ali o vidro do carro quebrado, e aí o Triple Age fica desesperado ali, o Eric Bischoff até brinca com ele, falando lá a respeito de o Triple Age ter feito aquilo, o Triple Age foi pra cima dele, falou que não tinha nada a ver com aquilo, e que ele ia acabar com quem fez aquilo com o Shawn Michaels, que foi algo, assim, extremo, até que na outra semana o Shawn Michaels consegue mostrar as gravações lá, onde mostravam umas filmagens do Triple Age ter atacado o Shawn Michaels, né, e aí o Triple Age confessa que foi ele mesmo que fez aquilo, no fim das contas ele só tava sendo um psicopata, né, então essa foi uma ocasião onde despistaram a gente, era o Triple Age o tempo todo, a do Sambo Joe, não sei, vai que seja ele mesmo, e a gente vai descobrir em breve, porque também houve outra ocasião que aconteceu um acidente na WWE, e também foi forjado, que foi até recentemente, o Enzo Amor e o Big Cat, eles eram parceiros, e aí de repente o Enzo Amor em uma certa ocasião aparece lá, e atacado pelo Enzo Amor, perdão, e atacado pelo Big Cat, só que ninguém tinha visto nada, eles só sabiam ali que o Enzo Amor tava machucado, o Big Cat ficou com raiva, furioso, falou que queria descobrir quem foi o responsável, começou a culpar muito o Revival, que na época tava em rivalidade com eles, e aí, pra poder disfarçar, numa outra semana ele aparece também caindo no backstage ali, cheio de coisas em cima dele, e aí depois mostram uma gravação, onde mostram lá o Big Cat colocando as coisas em cima dele, né, meio que fingindo ali ter sido atacado também, e aí o Big Cat confessa que foi ele que atacou o Enzo Amor na primeira vez lá, e depois realmente tava se fingindo ali, mas o Big Cat também havia traído o Enzo Amor, então no fim das contas era outro acidente, entre aspas, que o próprio cara tinha forjado tudo e tava só disfarçando, então olha aí, o segundo caso, e por isso que a gente tem que ficar de olho no Samoa Joe, né, eu não sei como tá saindo esse vídeo, talvez até vocês saibam alguma coisa a respeito disso, e aí tem o caso do Vince McMahon, quando o Vince McMahon morreu, entre aspas, né, esse caso também foi muito misterioso, porque aconteceu isso lá em 2007, né, onde um sarto show do Raw era um especial ali, onde cada superstar poderia dar sua opinião sobre o presidente da WWE, a maioria das opiniões eram negativas sobre o Vince, e aí no fim do show ele entra numa limusine, e a limusine simplesmente explode, né, explode. Na época, foi até interessante que a WWE se manteve firme ali nessa tentativa de fazer com que o Vince tinha morrido dentro da storyline, que muita gente realmente acreditou que ele tinha morrido mesmo, mandaram flores, mandaram mensais lá na época, levando a muita sério que o Vince realmente tinha morrido, né, foi muito bem feita essa storyline, infelizmente ela acabou não indo pra frente, porque logo, acho que uma semana ou duas semanas depois disso acontecer, foi quando ocorreu lá a morte do superstar Chris Benoit, onde ele acabou se suicidando após matar o filho e a esposa, né, e isso então fez aí com que a WWE tivesse que cancelar toda essa storyline, o Vince aparecer publicamente, então cancelou tudo aquilo, né. Mas o Dave Meltzer, né, o jornalista Dave Meltzer tem informações de que na ocasião ali os planos eram fazer com que o Vince tivesse forjado a própria morte, ele fingiu que morreu ali, foi tudo um plano dele mesmo e tal, mas no fim das contas era tudo ali uma estratégia ali de fingir que morreu por alguma razão, ia ser uma história que a gente ia conhecer no futuro, mas ele mesmo forjou, ou seja, outro caso que o próprio cara ali fingiu o acidente, né, então todos esses acidentes que acontecem sempre tem uns caras ali que eles se fazem de preocupados ou de santos ou de vítimas, mas estão envolvidos no fim das contas, então quem sabe esse caso do Roman Reigns aí também não seja um desses.